Em Caracas foi rezada uma missa pelo presidente Hugo Chávez, de 58 anos, que não aparece em público desde o dia 10 de dezembro. Contrariando os rumores da morte de Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro sublinhou que o presidente está a travar uma grande batalha pela saúde e vida. Parem com os ataques ao comandante de Chávez, acabem com os rumores. Chega de aproveitar a situação, sensível para todos nós, para criar instabilidade. Pedimos ao povo que não ceda aos rumores e que mantenha a força revolucionária, a confiança e a unidade. Entretanto, estudantes acampados no centro de Caracas, a capital do país, reclamam que seja dita a verdade e que acabem com as mentiras. Atualmente, os venezuelanos não sabem onde está o presidente Chávez, se está vivo ou morto, se é capaz de governar ou não. Estão a mentir aos venezuelanos. Maduro insistiu que Chávez regressou há 10 dias à Venezuela após mais de dois meses de hospitalização em Cuba. O presidente venezuelano não melhorou da insuficiência respiratória devido a uma infecção pulmonar durante o pós-operatório.